Então, nessa ação penal 5141,70, continuidade de depoimento do senhor Jorge Antônio da Silva Luz. Senhor Jorge, como o senhor está dizendo, a folha 25 da denúncia tem relação aos pagamentos que foram feitos pela Piemonte, entre elas tem lá um pagamento em 08 de 5 de 2007 de 1 milhão e 500 mil dólares para a conta Bigis. Essa conta do senhor. Isso, acabei de falar exatamente isso para o senhor. No dia 8 de maio de 2007, a Piemonte, Júlio Camargo, pagou a Bigis, Crédito Suíça, Jorge Luiz, 1 milhão e 500 mil. E esse dinheiro também era para o senhor ou o senhor repassou? Esse aqui foi o que eu repassei. Depois embaixo eu paguei para o Juco Sossão do Tordim, 161, depois paguei para o PMDB, 86 mil, depois paguei mais 185 para a Redliner, depois paguei 49 mil, maior da vez para o PMDB, a Renan Jada e a Silas e a Nibam, eu tenho todas as diferenças discriminadas. Nesses mesmos pagamentos do senhor Júlio Camargo, tem aqui pagamentos diretos feitos para a empresa Headliner, H-E-A-D-L-I-N-E-R, é Headliner, é a mesma Headliner que o senhor está falando? É que é do PMDB, é em Lugano. E o senhor sabe de quem que era essa conta? Essa conta é do PMDB, para mim é a Nibam Renan Jada. O senhor sabe se ela era controlada por algum operador? Não sei. Para mim quem operava era o Aníbal, ou o Luiz Carlos Sá. O senhor também fez uma transação, um depósito da sua conta, Bigis, para essa Headliner, é isso? Fiz. O senhor mencionou aí. Fiz. Não, foi da Pentagram de Nibam, foi a Headliner no dia 4 de junho de 2007, paguei 185 mil dólares. Bom, em princípio acho que são essas as indagações do Luiz, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Pelo esclarecimento, se faz o Ministério Público. Pois não? Tem aqui um terminal telefônico, que seria atribuído ao senhor e o outro a seus filhos. Deixa eu achar a denúncia. O senhor pode me dizer a página, por gentileza? 4546, terminal 21993931977. Pois não, é do meu filho. E o 993368067. É meu terminal. Certo. E a empresa Smart Link, qual que era o... Eu vou explicar por quê. Sempre na busca de economizar, existem os prestadores de serviços, DTL e Smart Link, que elas concentram um grupo de pessoas para poder ter telefones, para poder pagar, eles negociam com os operadores de tarefas mais baixas. Exemplo dos condomínios hoje, pelo menos eu vi em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que aqui em Curitiba eu já vi, nos condomínios, ao invés de você ter um telefone público, eles fazem uma mesa telefônica, em que é um telefone-chave, e que os condomínios compartilham para ser a conta mais baixa. Certo. Outra questão, em relação ao Vitória 10 mil, então também teve pagamento por Pina Políticos? Teve. Assim como no Petrobras 10 mil. Petrobras 10 mil, como disse o senhor, teve, mas não foi pelo meu intermédio. Foi uma operação montada, direta, que repassava. O Alívio passava as contas para o Fernando, em determinado momento ele não passava, porque eles se desentenderam, por questões de atraso, e depois ele passava para o senhor Júlio Camargo, que eu soube depois, que eu não sabia, da empresa Piemonte, que pagava aos políticos. Certo. A questão ali da Chaim, como operadora do Vitória 10 mil, o senhor afirma que também recebeu uma parte disso. Mas o senhor falou que não passou para ninguém. Não, porque o que vinha para mim já era meu, que já tinha sido, porque quem ficou a cargo de repassar para o pessoal do Petrobras foi o Fernando Soares. Mas para que você recebeu, então, o senhor recebeu? Porque eu tinha intermediado o negócio. A Chaim como o Fernando... Eu servi de laranja, vamos assim dizer. Porque como o Fernando não podia aparecer pleiteando qualquer coisa, porque ele ia confrontar com o Boulay, que estava tratando esse assunto, e ele dizia, Jorge, por que você já conhece a Chaim, vai lá e faz isso? Esse repasse para os políticos era só através desse depósito nessa headline? Sim. Novo, pagamento em espécie, nada? Não. O contato entre o Fernando Chaim e o senhor Bruno Luz, aqui foram identificadas algumas ligações entre eles, sobre o que eles falavam, alguma operacionalização de valores? As soluções que eu dava para ir cobrar, porque, repara só o seguinte, ele comprometeu só pagar 2 milhões e meio de dólares, pagou 900 mil em dólares e não pagava, e ficava então, assim, Bruno, cobra do Fernando, cobra do Fernando, e o Fernando, e eles, como são da mesma idade, ficava mais fácil se aceitarem e conversarem. Mas cobra esses valores aqui? Cobre esses valores de propina. Relativos ao Vitória 10 mil e a Chaim como operadora. Isso. Então o Fernando tinha conhecimento desses acertos? Eu acho o seguinte, quando é que, para mim, não tem inocente nessa história, mas como é que surgiu essa história de, o Bruno me questionou, o primeiro pagamento foi feito em reais no Brasil, eu tenho a data aqui, foi princípio de 2006, eu posso até dizer aqui, foi no dia 5 de janeiro, desculpe, de 2010, Casablanca para Pentagram Engineering, 500 mil, não, desculpe, o primeiro foi, a gente estava falando em reais, no dia 6 de novembro de 2009, a Chaim Engenharia pagou para a Gea Projetos, que é uma empresa de projetos meu mesmo, pagou 573 mil 956,75 centavos em reais. O Milton virou para dizer, Jorge, eu não tenho como pagar no exterior, porque eu estou sem caixa no exterior, você não se importa de receber em reais? Não. Então me dê uma conta sua. Eu peguei e dei a conta da Gea. Foi firmado um contrato, alguma coisa? Exatamente, é aí que eu quero explicar. Aí que começou, os meninos começaram a ficar antenados. O que aconteceu? Eu tinha que ter um histórico da nota fiscal, mas que histórico tinha que ser esse? Tinha que ser um histórico de alguma coisa que a Chaim estivesse executando e eu estivesse falsamente prestando serviço para a Chaim. Então ele me deu o histórico, eu montei a nota fiscal e passei para o Bruno. Bruno, manda emitir essa nota fiscal. Quando o Bruno viu aquele serviço, ele disse, ué, pai, nós não estamos fazendo isso. Aí ele me questionou. Eu expliquei, não, era uma forma de receber o dinheiro. Então foi neste momento que eu senti que eu tinha, vamos dizer, dado uma bandeira e tinha passado para ele. E qual que era a simulação ali? Qual que era o ponto? Eu tenho, até vocês mesmos fizeram a nota fiscal minha, eu acho que da Gea Projetos, eu tenho a nota aqui. Uma simulação de um serviço que... Não houve o contrato, então? Não, não. Antigo houve o contrato. Nós fizemos uma simulação. Certo. Mas isso em relação ao Bruno, em relação ao Fernando Chaim? O Fernando Chaim conversava com o Bruno, eu tive com o Fernando Chaim algumas vezes no hotel que ele se hospedava, ali na Avenida Atlântica, conversei com ele, mas de uma forma muito velho-jovem. E o que é velho-jovem? Velho-jovem não dá muito papo para... jovem não dá muito papo para velho. Aquelas reuniões que o senhor teve na Petrobras com o senhor Severol, Moreira, qual que era a função do senhor ali? Desculpa. Eu tinha intermediário do negócio. Mas era como uma espécie de... Algumas vezes eu fui usado como laranja, com o meu interesse, não que eu fui um laranja idiota, mas eu fui laranja sabendo que era o assunto da V10K. O assunto da V10K, a entrada da Chaim na compra, eu fui o cara que negociei com o Santo Tordim. Ou seja, o meu papel, vamos dizer, até porque eu não admitiria ficar de fora da conversa, porque eu tinha sido o estruturador disso. E se comentava sobre as comissões, essas conversas, o mais técnico? Eu conversava sobre a comissão com as pessoas diretamente envolvidas a mim. Agora, os assuntos deles, e que contem os 25 milhões de dólares que eles tinham cobrado para a contratação da V10K, os 15 milhões de dólares, nunca participei disso, porque não me davam... Eu nem sabia se é Samsung, não era. Eu sabia que era Samsung, tanto que eu chamava de TV. Como é que está o assunto da TV? Tá. Estou satisfeito, sim. O assento de acusação tem indagação? Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Agostinho e de Monaco, tem perguntas? Sem perguntas, silêncio. A defesa de Demarco e Fifani, tem perguntas? Sem perguntas, silêncio. A defesa de Fernando Chaim, tem perguntas? Tem, silêncio. Boa tarde, senhor Jorge Pelá, na defesa de Fernando Chaim. De modo algum, fique à vontade. De alguma oportunidade o senhor tratou com o Fernando Chaim de pagamentos indevidos? Não. Eu, como disse o juiz Moro, eu acertava com o pai dele e o pai dele passava instruções para conversar com o meu filho. Nunca tratei com ele de valor nada. Era apenas uma questão de cobrança. O senhor presenciou o pai dele e passava instruções ao Fernando? Não. Então, o senhor presume isso? Presumo, porque convidamos que íamos fazer isso. Ok. O Fernando e o Bruno tinham conhecimento que se tratavam de pagamentos ilícitos? É como disse aqui o juiz Moro. Eu acredito que não tem inocente nessa história. Mas se caracterizou no dia de 2006, quando eu pedi ao Bruno para montar uma nota em cima de um serviço que nós jamais tínhamos pensado em fazer qualquer coisa. Então, ali ficou indicado ao Bruno que se tratava, eventualmente, de um pagamento indevido. Foi. Mas o senhor nunca tratou isso com o Fernando Chaim? Não. Sem mais perguntas, silêncio. Defesa de Jorge Davis e Raul Davis, tem perguntas? Tem perguntas, silêncio. Boa tarde. Boa tarde. Apenas para esclarecer um comentário que o senhor fez, o senhor registrou que, inclusive, ficou surpreso com a menção aos senhores Jorge e Raul Davis na denúncia. Só que, na sequência, o senhor falou, aventou a possibilidade de, eventualmente, posteriormente, ter tido algum tipo de repasse para ele. O senhor falou isso como uma suposição. Eu só queria registrar que o senhor registrasse que o senhor não teve conhecimento de nenhum fato nesse sentido, que foi simplesmente uma suposição. A suposição foi porque eu li aqui na denúncia, que vincula a mim, acho que é o fato 8, ele vincula a mim, e falando, deixa eu ver qual é o fato. Olha, só me bate essa resposta. Foi uma suposição baseada no que o senhor leu na denúncia? Foi. Perfeito, só isso. Demagista, o senhor não tinha nenhuma relação com ele. Nunca os vi. Sem mais perguntas, silêncio. A defesa de Luiz Carlos Molheira, tem perguntas? Sim, tem perguntas. A defesa de Milton Schaim. A defesa de Bruno Luz e Jorge Luz, tem perguntas? Sim, excelêncio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Só para esclarecer, dos agentes políticos que você teria, você foi o responsável pela intermediação, você sabe quem foram os contemplados? Sei. Porque participei, inclusive, da reunião de agradecimento. Sim. Inclusive, o Fernando disse aqui, que ao final, o Jada é o seguinte, vocês cumpriram o papel de vocês, agora o problema é nosso. Jada e Fontenelle e Barbalho, Renan Calheiros, Aníbal Gomes, Silas Rondô, esses são os agentes políticos. E o senhor falou que, em algum momento, o assessor do deputado federal Aníbal, o Luiz Sá, que ele teria participado de alguma forma, você se recorda? Recordo, várias vezes, porque quem cuidava das finanças para o Aníbal era o Luiz Carlos Sá. Então ele sabia o que estava acontecendo. Entendi. A denúncia coloca, nesse episódio pelo menos, o envolvimento do senhor para beneficiar o ex-deputado Eduardo Cunha. E esse fato? Não é verdade. Isso é o seguinte, eu soube depois. Na V10K, eu tive informações, eu tinha deixado de falar com o Fernando, não briguei com ele, porque eu achava que não tinha mais o que falar. Então, em determinado Natal, eu resolvi ligar para o Fernando, somos amigos, continuamos, não queria mais falar, vamos tratar. Nos respeitamos, sempre nos encontravamos, nos cumprimentávamos. E não tratava de nada com ele. E o Fernando estava muito irritado, a última vez que eu tinha, porque ele dizia que não recebia. E ele resolveu contratar o Eduardo Cunha como bom cobrador. E depois eu vi isso. E o Eduardo Cunha passou a se associar ao problema, mas eu já não estava no processo. Mas eu soube disso. Mas eu nunca tratei com o Eduardo Cunha de absolutamente de apoio, de nada, nada disso. Entendi. O senhor, a gente, nós, a sua defesa, juntamos ao processo o encerramento da Offshore, da conta da Offshore Pentagram Engineering. Isso, antes da Lava Jato. Isso, o senhor se recorda se as outras duas contas mencionadas na denúncia também foram encerradas? Foram encerradas. Só para ficar claro, que no início, Jorge, você trouxe um fato que tem, então, a denúncia, eu não descrevi o envolvimento de agente político na P10K. V10K. Isso, na V10K. Você falou que ela estava contratada, mas aí você entrou na associação, quando a Chaim pretendeu se associar, foi isso? Isso. Posterior à contratação também? Isso. Então, já havia a contratação das sondas e você também, nessa, foi num segundo momento. É só escutar a declaração do senhor Júlio Camargo. Nunca me viu, nunca tratou nada comigo. Então, se ele era um representante, ele queria negociar, não me conhece, como é que eu posso ter participado? Sim, mas isso, aí ele é... tudo bem. Além desse detalhe... O senhor mencionou, mas é só para ficar mais claro, que num dado momento, eu quero saber se a oportunidade, quem descobre a oportunidade, quando a Chaim pretende entrar como sócia na construção, na verdade, na maçonda já contratada, como é que aconteceu isso? Eu acho de uma maneira um pouco mais clara. Acontece exatamente o seguinte, eu escutei o Fernando falar isso, fui na Chaim, conversei com o Sandro Tordim, o Sandro Tordim, que tinha muita força, porque ele era o presidente do banco, que tinha feito a operação de empréstimo para o PT, aí eu fiz uma conta com ele. Então, ele me dava suporte, eu me dava suporte, de fato. Entendi. Era um... O que é que chama esse inglês? Kickback. O senhor sabe dizer se essa época já havia se tentado politicamente essa entrada, e por isso que procuraram o senhor, ou se o primeiro o senhor tentou junto aos técnicos, como é que foi? Não, na realidade é o seguinte, o processo político é muito dinâmico, as pessoas ficam tentando, e tem que ver o político da vez, quem é que está forte da vez naquele processo. E naquele processo, naquele momento, era o PMDB. E como eu ia escutar, ele falava que eu escutava, que eu tinha feito trabalhos para o pessoal que era do PMDB, então eles resolveram me cutucar, e eu aceitei a coisa e ajudei. Entendi. Então, só para ficar claro, se a gente também ficou um pouco confuso, o senhor tinha essas contas, já foram relatadas na denúncia, e aí o senhor relatou que em algumas oportunidades o senhor repassava a conta que o deputado federal Aníbal entregava para o senhor, para o Fernando Soares. Mas em algum momento o senhor pode ter sido beneficiado em uma das suas contas e repassado também para contas indicadas para políticos. Só para confirmar. Sim. Não foram só depósitos diretos, ou seja, houve também numerário passando pela... Eu paguei na headliner. Tudo bem, saindo de contas de sua e eventualmente de outra conta sua também, caso. Eventualmente sim. Entendi. Excelência. Sem mais. Certo. E esses dados, pelo que eu entendi, a defesa vai juntar então, talvez? Vamos, excelência. Esses dados, esses registros manuscritos. Isso, exato. Só uma questão, nesses encontros que houve com esses agentes políticos, como esse é um processo desmembrado aqui, não existe tanto problema em ver isso, mas havia referência de que esses pagamentos eram doações eleitorais, eram pagamentos decorrentes de contratos da Petrobras, como é que isso era tratado nessas reuniões? Especificamente, P10K, V10K, etc. Mas isso era falado, inclusive, nas reuniões com os agentes políticos lá? Repare só o seguinte, Juiz Moro, o que aconteceu? Quando foi se tratado o apoio, para os políticos não importava de onde vinha. Para eles tanto faz. X, pronto. 11 milhões e meio de reais. Está todo mundo falando de 6 milhões de dólares, isso é o quê? Para mim são 11 milhões e meio de reais. Que pode ter sido, na época, 6 milhões de dólares, não sei. Então, houve uma discussão, era 10 milhões, passou para 6, depois, ou seja, houve uma discussão, queriam 4 e acabaram chegando a conta. Quem discutiu era o dono do dinheiro, que eram os diretores, que era o diretor, mas acertado o Severo com o Paulo, por quê? Porque, apesar do Paulo não ter recurso, eu me lembro disso, o Paulo não tem mais nada, eu não tinha como pagar. Então, o Severo assumiu, depois fizeram encontros, não sei explicar o senhor como, porque eu não participava desse acordo. Mas, assim, então, eu dou suporte político para você permanecer na direção em troca de dinheiro. X, isso. Mas, e era mencionado, foi mencionado os contratos específicos? Não, não. E da onde que se falava que ia sair esse dinheiro, ou se alguém falava isso na reunião? É, isso, infelizmente, quer dizer, o político sabe que quem está com a mão na massa é quem tem o dinheiro para ele. Se venda a P10K, P10.000, P20.000, 30 anos, para ele não importa. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu documento? Eu queria agradecer o senhor, ter me permitido participar das reuniões como a Secretaria de Testemunhas, que foi muito útil para mim. Eu tive a oportunidade de estudar, ler, e já há algum tempo eu gostaria de ter feito isso, porque uma pessoa velha como eu não consegue mentir porque não tem mais memória. e não consegue fugir das pessoas que fazem qualquer coisa porque não tem mais pernas. Tá certo, senhor Jorge. Então tá bom, eu vou declarar encerrado aqui o depoimento. Tá, muito obrigado. Obrigado.